Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal e hoje vamos fazer uma hidratação aí no nosso cabelo que promete alisar os nossos fios. Para essa nossa receitinha milagrosa vamos precisar de 50 ml de leite de coco, duas colheres de óleo de coco, uma colherzinha de café, um pouquinho de vinagre de maçã, tem que ser o vinagre de maçã e meninas não pode ser o outro, tem que ser esse meninas. Eu coloquei uma colherzinha de Emasterol, aí fica a preferência de vocês, se vocês quiserem, se não quiserem, não precisa nem pôr. Vou falar um pouquinho dos benefícios que essa misturinha traz para o nosso cabelo. O Emasterol é só para complementar, ele dá hidrata, dá brilho, mas fica a preferência. Vocês que não quiser colocar, não precisa, fica à vontade aí, vocês escolhem. O óleo de coco, põe os lipídios dos fios e dá uma alinhada no fio, dá brilho, dá maciez. O vinagre de maçã ajuda a fechar a cutícula dos nossos fios, é onde sela essa hidratação dentro dos nossos fios. Então, não pode deixar sem o vinagre de maçã, porque ele dá um efeito maravilhoso. Faz com que a hidratação fixe no nosso fio, ele ajuda a selar as cutículas, fechar, né? Porque o pH dele é bem ácido, então ele ajuda a fechar mesmo as cutículas. Leite de coco, que também é rico em lipídios, que alinha os nossos fios, dando bastante brilho para o nosso cabelo. Então, é uma misturinha assim, maravilhosa. Vocês têm que fazer aí na casa de vocês, porque é incrível. Eu vou fazer a misturinha, vou aplicar no meu cabelo, depois eu volto para falar para vocês o que eu achei, a minha opinião. Claro que essa receitinha, você tem que ter uma sequência. Quanto mais você fazer, mais vai alisar seu fio, mais vai deixar o seu cabelo hidratado. Então, você tem que manter um ritmo aí. Eu já faz um tempo que eu não fazia, então, deu uma abandonada nessa hidratação, mas agora eu tô voltando a fazer, depois de muito tempo, eu tô voltando a aplicar de novo e essa foi a primeira vez que eu tô fazendo já há um tempo. Só recomendo a vocês que não saem no sol a hora que você tiver com essa misturinha, por causa do vinagre de maçã. Pode até manchar a sua pele, então não sai no sol. Essa hidratação não desbota os fios, pode ficar tranquilo. Se você quiser trocar o vinagre de maçã por limão, pode também. Só que eu prefiro o vinagre de maçã, é mais... porque o limão, ele mancha a pele, né? Então, eu prefiro o vinagre de maçã. Pode aplicar em todo o pelo, até mesmo na raiz. Eu só não apliquei bem no couro cabeludo por causa do imasterol, mas se você não colocar, pode aplicar tranquilamente no couro cabeludo, que vai ajudar a me dar uma limpada no nosso couro cabeludo também. Qualquer pessoa pode fazer esse alisamento. qualquer, gestante, criança, qualquer pessoa. Se você tá aí tentando sair da química, tentando sair dessa progressiva, faz essa hidratação, vai fazendo toda semana, que você vai ver o resultado, vai ficando incrível no cabelo de vocês. Vou fazer a misturinha, como eu misturo, vou deixar o passo a passo aí pra vocês, e depois apliquei no cabelo sujo, e depois fui... deixei aí um... você pode deixar de 40 minutos a uma hora. Aí você vai falar, ah, é muito tempo pra mim ficar com isso. Você não precisa ficar esperando, vai fazendo suas coisinhas, aproveita um dia que você tá aí em casa aí, passa no cabelo, que vai... vocês vão ver que o resultado é impressionante, deixa... é incrível o resultado. Então, eu vou fazer a misturinha, depois eu volto pra falar com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, conferiram a misturinha? Então, meninas, eu confesso pra vocês que o cheiro não é muito agradável, mas depois que você aplica e lava, aí o cheiro sai. Mas pode ficar tranquila, não fica aquele cheirinho de leite de coco, não. Eu não gosto muito daquele cheiro, o leite de coco, então, sempre eu gosto de lavar bem. Eu lavei duas vezes com o shampoo, aí fica a preferência de vocês, o shampoo, pode ser hidratante, o que você tiver aí na casa de vocês. Aí você vai, massageia somente no couro cabeludo. Evita muito de ficar esfregando as pontas. Então, vai massageando o couro cabeludo e enxágua. E só na hora que você for enxaguar, você passa a mão na... você vai ressecar as pontas do seu cabelo. Então, faz assim que eu tô falando. Massageiei bem o couro cabeludo pra ele ficar bem limpinho e depois, na hora que você for enxaguar, debaixo do chover, aí você fica lá embaixo e deixa escorrer a espuma e vai massageando pra tirar aquele óleo do frio. Isso vai fazer com que só as pontas fiquem bem hidratadas, com brilho e macio. Ah, é tudo que a gente quer, né? Então, meninas, depois eu finalizei com o condicionador. Você pode também finalizar com uma máscara, mas não há necessidade. Aí fica... se vocês quiserem aplicar, pode aplicar. Mas eu finalizei com o condicionador e deixei secar o natural, não sequei o cabelo. Se na sua cidade tiver muito frio, passe um protetor térmico antes de você secar o seu cabelo. O protetor térmico ajuda com que o calor do secador não prejudique o seu fio, porque o calor muito forte em cima do seu cabelo, ele prejudica o seu fio, vai deixar o seu fio opaco, sem brilho. Então, passe esse protetor térmico pra ele proteger os seus fios. Vocês vão ver super a diferença. Sempre que vocês usarem um protetor térmico, o cabelo fica sempre melhor, mais protegido e melhor cuidado, né? Aí, meninas, ó. Esse é o efeito no meu cabelo. Essa foi a primeira aplicação que eu fiz depois de algum tempo que eu não faço. Então, ela não deu aquele efeito liso no cabelo. Meu cabelo tem umas leves ondas. Ele não é muito enrolado, nem muito liso. Não é nenhum neutro. Ficou aí no meio termo, né? E... Então, ele dá... Na primeira vez que você já aplica, você já sente que o fio já fica bem alinhado, o cabelo não fica armado. Aquele cabelo comportadinho, sabe? Dá muito brilho no fio. Principalmente nessa parte aqui, ó. Tá vendo? Essa parte onde é mais... é natural, que a química já saiu na raiz assim. Nossa, deu um brilho ali porque o cabelo é mais... menos prejudicado. Então, aqui deu muito brilho. No... Até mesmo aqui nas pontas, no comprimento, dá bastante brilho também. Então, se você tá aí com o cabelo meio opaco, faz essa hidratação que você vai conseguir ver um resultado muito bom dessa hidratação. Se você tá aí preocupada com a cor do seu cabelo, pode fazer tranquila. Não vai amarelar o seu fio. Pode todo mundo fazer. Recomendo a todos. Adoro essa hidratação. Então, façam aí. Deixem os comentários aqui embaixo. Se você gosta desse tipo de hidratação, o resultado que deu no cabelo de vocês, eu quero saber. Pra você não perder mais nenhuma diquinha boa dessas, que deixa o nosso cabelo incrível. Então, se inscreve aí no canal pra ficar a par de todas as nossas hidratações. Então, não perca tempo, hein? Escreve aí. Sempre que eu colocar vídeo aqui no canal, vocês vão ver. Então, se inscreve aí pra não perder mais nenhum vídeo, hein? Se vocês lavam o fio, não fica cheiro. Pode ficar tranquila. Além de dar muito brilho no nosso fio, deixa o nosso fio alinhado e hidratado, que é o melhor de tudo, né? Eu adoro essa hidratação. Recomendo a todos vocês que fazem essa hidratação. Peguem aí certinho do jeito que eu expliquei, do jeito que eu fiz, que vocês vão ver que dá certo mesmo. O leite de coco e o óleo de coco, eles estavam meio morninho, porque eles estavam dentro da geladeira. Pode passar morninho mesmo, não tem problema nenhum. Não vai prejudicar o nosso fio. Muito quente também, né, gente? Morninho. Não vai tocar aquele negócio pelando na cabeça, não. Morninho. Um pouquinho morninho. Aí, vocês aplicam no fio. Vai massageando. O Yamasterol ajuda a ficar mais fácil de você massagear. Você aplicar no fio, porque senão ele fica muito líquido, aí fica muito difícil de você aplicar no fio. Então, é isso aí. Deixa aí esse tempo que eu falei. Depois é só alegria. Você vai ver que o seu cabelo vai ficar bem mais hidratado, com brilho, macio. É tudo que a gente quer, né, meninas? Então, se você gostou desse vídeo, curte aí também, pra me ajudar na divulgação do vídeo, pra me deixar feliz. Então, meninas, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!